Música Alô amigos, quem fala aqui é o Radinus Estamos em mais um gameplay desse canal Maducatina, jogatina da Maducatina Olha como andei A menina Radinus Vocês já me falaram que não é uma menina É uma menina A menina Radinus Vai pegar esse queijo Esse queijo está aqui há um bom tempo Ele está grudado na mesa Caraca, cuzão, como assim? Sério, não dá pra pegar? Caraca, que filho da puta Vambora então, foda-se Foda-se, o que é isso? Fantasma Tem um fantasma no chão, não tem? Vocês estão aí, vocês estão aí roncando Tá dormindo Ele já se foi? Esse fantasma continua falando Em voz alta Fingindo dormir Movendo a força Ele ficava no zen em voz alta Pra ver que está dormindo Que merda Eita, cuzão Aí vem o Napstabullock Caralho, moleque Napstabullock Olha o cara dele de louco Animar Você que é o Napstabullock Com sorriso paciente Hehehe É nóis, Napstabullock Eita porra Uou, 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 uou Ó, caralho Napstabullock parece apenas um pouquinho melhor Eu vou fletar o Napstabullock Eu só te deixarei pra passagem Realmente eu não estou afim agora, desculpe Eita porra A porra vai fazer um pouquinho melhor Calma aí Não, não, não Apenas de boca Eu fiz aqui, mano Fiz merda o que eu fiz, não? Aquilo era ataque, né, mano? Eu fiz merda Agir Napstabullock eu vou Checar Esse bom parece que não tem o sexto humor Eita porra Ó, sou muito engraçado Caralho, que merda Eita porra As lágrimas dele Meu Deus, o que eu tenho que fazer, mano? Eu tenho que fazer, eu tenho que dar risada Ó, vem, animar Vai, te animar Você sabe que eu tava de piadinha pra Napstabullock As minhas piadas As minhas piadas As minhas piadas, as minhas piadas são merda Hehehe Eita porra Oh, yeah Animar parece ser melhorado O humor de Napstabullock novamente Pedalho, já dá pra ir pro pedalho? Deixa eu ver Poupar Ah Não vai tomar no cu Isso aqui é foda Caralho Isso aqui é disso Animar parece ser melhorado o humor de Napstabullock novamente Vamos ver que eu vou agir Napstabullock Animar Vai animar, você Napstabullock quer te mostrar algo Me deixa tentar Mostra aí Eu chamo isso de Chique Block Você gostou? Foi muito engraçadinho, cara Napstabullock esperar Avidamente sua resposta Deixa eu ver como eu vou agir Eu acho que eu vou Da pedade Agora posso dar pedade? Apenas de boa Caralho, cuzão Que porra é essa? Eita porra Animar parece ser Fazendo um monte de apesar Novamente Caralho, mano Como é que eu vou Escrever esse cara? Animar Vou te animar Ó, puxa Eu normalmente venho Para as ruínas Porque não tem ninguém Por perto Mas hoje eu conheci Alguém legal Ó Estou falando demais de novo Vou sair do seu caminho Obrigado Napstabullock Napstabullock E eu tenho que subir aqui? Eita cuzão Peraí, eu posso pra cá Aqui tem o que tá a placa com nada Confeitaria das aranhas Todos os proventos vão para aranhas de verdade Deixar sete ouros na teia? Não, peraí Não, calma aí Não, como assim? Que porra de ouro é esse? Deixar dezoito ouros na teia? E quanto ouro que eu tenho? Deixa eu ver Eu tenho dezoito ouros Eu vou deixar todo o ouro aqui Yeah Algumas aranhas rastejaram para baixo E te deram um jarro Um jarro Ah, peraí Eu não tenho ouro suficiente Cadê? Eu tenho jarro já? Cida de aranha Informações Cida de aranha Cura 28 de 4 HP Feito com aranhas inteiras Não apenas com suco Ah, legal Legal Gastei o dinheiro Eu toquei dinheiro por Por merda de aranha Que rosa veio aqui Ei, que tá pegando Você perdeu Confeitaria das aranhas para baixo à direita Vem comer comida feita por aranhas Para aranhas Tá aranhas E essa mão? Rippet, Rippet Ah Meu amigo nunca me escuta Sempre que conversa Ele pula meu diálogo apertando o X Isso mesmo Apertando o X Bem Pelo menos você me escuta Desculpa, cara Eu escutei Rippet, Rippet Ouvi dizer que usar F4 Faz você ter uma tela cheia Mas o que F4 significa? Quatro Froggets? Eu vi no máximo Três sapos nessa tela Isso é preocupante No mínimo Rippet Vem F4 Para deixar a tela cheia Seu vacilão E aliás Eu acho que o meu mouse Está aparecendo na tela Eu não sei Aqui Eita Porra Sapo Caralho Lox O que se aproximou O que é o Lox Eu nem sei o que é Lox Mano Agir Lox Checar Pegar no pé Não pegar no pé Não Eu não vou pegar no seu pé Afinal Alguém entende Eu não vou pegar no seu pé Eu quero que você fique de boa Lox Arranja os dentes Agir Lox Não pegar no pé Afinal Alguém entende Calma Eu estou suave Moleque Eita porra Que isso Pedagem Pode Poupar Você venceu Você ganhou o pé E cinco de ouro Valeu mano É nóis Rippet Rippet Eu ouvi dizer que você é bem pedoso Para um humano Certamente já sabe Que um monstro Usa um nome amarelo Quando ele pode ser poupado O que você acha disso Muito útil Muito ruim Muito útil cara É de fato meio útil Lembre-se Poupar é apenas dizer Que você não vai lutar Talvez um dia Você terá que poupar Alguém mesmo Que seu nome não esteja amarelo Caralho Trim Alô Alô Eu acabei de perceber Que faz um tempo Desde que eu vi Por aqui Eu não esperava A companhia tão cedo Provavelmente Há um monte de coisas Jogadas por aqui e ali Você pode pegá-las Mas não carregue Mais o que precisa Algum dia Você pode ver Algo que realmente goste Você irá querer Ter espaço Nos seus bolsos Para isso Cliqueita porra Vamos então mano Vambora O que está aqui Só o interruptor Ok Olha o chão que quebra Não Esse chão não Esse chão é todo zoado Aí caralho Aqui tem os bagulhos Vou ter que pisar Caralho moleque Que isso Lógico só por cima Não quero você não Eu vou não pegar Eu vou não pegar no pé Ah finalmente O que que tem A gente está suado A gente está aqui Nós é sem crise Eita porra Ai caralho Tomei o dano Verdade Poupar Te poupei mano Aqui não tem essa aqui não Vamos pisar aqui Pavor aqui Eita cuzão Não Olha o mato Eita porra Aqui é o abacate Vegetóis Eu da terra O que esses vegetóis estão fazendo Conversar Jantar Caralho Não Conversar Não vou jantar Todos não falam besta Ai porra Eita porra Vegetóis Isso aqui Por sua saúde Sério Vegetóis Devorar Jantar Será que eu posso Eu não sei se eu posso Matar ele mano Eu vou embora Você fala que eu não posso Matar ninguém Poupar Plantado em casa mesmo Eita porra Eita porra Eu preciso de HP já Estou de boa Não vai tomando cor Eita porra Aqui Filha da puta Que eu agi Checa Montrou muito Caralho Primeiro Vamos lá Pô Só esse checa Já foi Eita porra Está chovendo Pepino Que Vegetóis Vegetóis Deu um sorriso Miserioso Ok Pedade Opa Parte o café Da manhã Completo Caralho Filha da puta Eu não quero Matar você Conversar De novo Quanto não falam Besta Mano vai tomar no cu Que eu estou tomando Eu vou te devorar Eu vou te devorar Foda-se Vegetóide Caralho Suavemente Pedade Agora Eu vou fugir De você Mano Foda-se Vai tomar no cu Eita porra Vou me fuder Aqui Eu vou fugir Fugir do Vegetóide Eu não sei se eu posso Matar ele Esse jogo é muito complicado Para mim Eu quero me mandar Nossa Que idiota Ah Tem um bagulho aqui Você encontrou Uma fita desgastada E tem Fita desgastada Fita desgastada Defesa 3 Tendo mais fofura Moço não te atingirão Tão forte Ah Arma Pózinho Armadura Curativo Vou usar Você equipou a fita Agora eu tô melhor Caralho Não sei o que eu vou fazer aqui Achei pra Não porra Não quero Misop Rastejou para perto Eita porra Agir Vou te poupar mano Lala Apenas Seja você Misop Não liga pra nada No mundo Agir Ah Já posso fazer O piedade Se for amarelo Entendi Poupar Muito fácil mano Da hora Agora entendi Essa dica foi boa Do nome amarelo Porque senão Eu ia ficar fodido Eita Pô Puxa a alavanca Olha o tweet aqui embaixo Tem uma geladeira ali embaixo Pra cá Caralho Aqui Isto de novo Você mano Eu caí um buraco Agora eu não consigo subir Continue sem mim Espere Fantasma pode voar Não pode É cara Fantasma pode voar Você idiota Falou Ela é da hora Ah não quero Estar com vegetoide Não gente E se eu devorou O vegetoide Mano Não Você não pode pegar No pé Agir Luke Não pegar no pé Afinal Alguém que me entende É cara Tudo nosso Eita porra Coração Luke Está olhando bem Através de você Não Eu vou dar um pedaço Aqui ó Aí mano Tudo nosso É suave Não precisa matar você Eu sei não Vegetoide saiu da terra Agir Vegetoide Conversar Quantos não falam Besta Eita porra Eita Então Devorar Jantar Eu não quero devorar Eu quero jantar Mano Conversar Quantos não falam Besta E só comer ele Eita porra E está tirando Ervilhas E cenouras cozidas Gente Eu não vou Matar esse cara Até as vezes Ficar se eu posso Comer ele ou não O Vegetoide Eu posso matar? Eita porra Eu não quero não Eu vou Eu vou fugir Vou fugir Eita porra Fugir Quero ir embora daqui Vamos matar essa bosta Aqui Eu não sei se eu posso Matar o Vegetoide O que é você? É um botão Apertar? Eu vou apertar o botão Nada aconteceu Obrigado Nada acontece A porta não é a saída Ela simplesmente Marca uma rotação Nas perspectivas Esse aqui é um botão? É um botão Apertar? Sim, eu quero apertar os botões Nada aconteceu Tem um botão aqui atrás? Tem um botão aqui atrás Nada Porra, cuzão O que aconteceu? Ah, isso aqui Já estou Não vou te pegar Não, não Já sei em paz, cara Fica de boa Fica suave, maninho Ai, filha da puta, mano Cheira a lágrimas Opa Caramba, eu vou morrer desse jeito Botão vermelho O que aconteceu? Se o botão apertar assim Nada aconteceu Caralho Não aconteceu porra nenhuma Quando aperta o botão Vai dar mer... Eita, porra Eu me fodi aqui Caralho Eu vou apertar o botão Eu caí, mano Eu não sei se eu caí Porque eu apertei o botão Porque é o que eu fiz É, filha da puta Eu não vou apertar esse botão Caralho Toma no cu Que filha da puta Que merda Bom, pessoal Nossa Que... Eita, porra Você percebeu Que é o temperatura azul Ela está disponível do topo Ah, está aqui, ó Esse é o botão Apertar Você que eu dou um clique É Bom, pessoal Nossa, que eu ia apresentar Insiste mais Se você veio até agora Porque você gostou Então gostei Comenta, favorita Se inscreva no canal Se não é inscrito Eu sou Madugatina Já é Madugatina Tá vazigada Bom dia Boa tarde Boa noite Se puder ler isso Aperta o dano Mas todos já apertei Yeah Aperta o dano 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 Aperta o dano